Música Olá pra você ligado no Portal AssiCity Nós vamos mostrar neste momento ao vivo pra vocês A entrada e o encontro das bandeiras aqui na cidade de Florina na festa de Santos Reis Agora você pode acompanhar todo esse momento junto com o Portal AssiCity ao vivo Nós estamos acompanhando aqui, olha, ali ao fundo você já consegue ver Vai entrar uma bandeira desse lado, outra bandeira num segundo caminho aqui à nossa esquerda E depois eles se encontram aqui na frente de uma gruta preparada com presépio E toda a população acompanhando essa chegada aqui na cidade de Florina Lembrando que essa é uma das festas mais tradicionais da cidade São 92 anos de tradição, de história, onde a população sempre se reúne Esse evento começou às 9 da manhã hoje aqui na cidade de Florina E vai até o final da noite Então, além do encontro das bandeiras agora, neste momento, acontece Após isso ainda tem shows previstos pro final da tarde A festa continua aqui na cidade Então se você tá em casa, você venha pra cá, participe Compareça aqui, que é um momento de muita tradição, muita história, muita fé São muitas famílias envolvidas nesse momento E o Portal AssiCity vai acompanhando tudo ao vivo com vocês A festa já começou, então começou às 9 horas da manhã com uma missa O almoço foi servido por volta das 10 horas até as 2 e meia O almoço foi servido Agora acontece o Encontro das Bandeiras e logo após ainda tem show Com Goiânia e Paranaense, né? Uma dupla aí de sertanejo raiz muito conhecida no meio Que se apresenta logo após Hoje já teve a apresentação da dupla Cacique e Pajé também E Amanda e Vinícius da cidade de Assis Então é uma grade de shows preparada exatamente pra esse dia E ainda dá tempo, você que tá aí acompanhando a gente, de vir prestigiar esse grande evento aqui na cidade de Florinha A companhia já vem chegando aqui, se posicionando Do outro lado, do nosso lado esquerdo também Uma companhia entrará com uma outra bandeira E eles farão um encontro aqui na frente Onde o festeiro, né? O anfitrião da festa Está ali com sua família, aguardando Então vai ter todo esse momento O Portal AssiCity vai acompanhar com vocês O que é isso? O público compareceu Cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes aqui durante todo o dia A previsão é de que ainda cheguem mais pessoas agora no final da tarde Pra comparecer, pra participar da festa É uma das festas mais tradicionais aqui da cidade de Florinha, né? Com o apoio da Prefeitura Municipal Do prefeito Paulo Eduardo Pinto, o Duda E você está acompanhando aí alguns momentos, né? Do pessoal jogando as moedas Um momento tradicional também Nessa chegada das bandeiras Aqui na cidade de Florinha Obrigada, obrigada! 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 Nós estamos aqui aguardando Posicionados, né? Vou tentar dar um zoom na câmera pra vocês acompanharem Olha lá o fundo, ó Os foliões já ali Se posicionando Preparados pra começar realmente esse encontro, né? Que é o momento mais importante Da festa dos Santos Reis Essa festa aí que homenageia Homenageia os três Reis Magos, né? Então, a gente segue acompanhando aqui no Portal Assisit E aqui ao lado você pode ver A população, né? Que compareceu pra participar dessa festa O pessoal já se preparando aí pra cantoria, né? Pra filmar, pra registrar esse momento São muitas pessoas Lembrando que o espaço aqui é enorme E lá, atrás dessa... Atrás da companhia, né? Há uma área coberta Onde o pessoal pode almoçar E tem muita gente sentada lá também E agora começou, de fato A cantoria E aí a gente vai acompanhar pelo Portal Assisit Com chico Outro A já A gente vai ajudar A gente vaibab μα Company E aí A gente vai fins L mesmo Bem Vain Toca Em É E aí Cé Obrigado. 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 E agora eles começam a se aproximar aqui do local que a gente está posicionado e o portal assistente vai mostrando todos os detalhes para você ao vivo. Obrigado. 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 Vai lá, um, dois, três, e... Abaixa um pouquinho a bandeira, meu amor. Tira ela de lado assim, deita ela. Isso, mais um pouquinho. Vai. E o portal Cicite segue aqui acompanhando neste momento. Os fulhões vão começar a caminhar aqui. Obrigado. 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 É uma das tradições, é entregar moeda para os palhaços que vêm na frente, né? E a tradição já começa desde criança, que a gente pode ver uma criancinha recebendo moedas da população, o pessoal se aproximando para entregar a moeda, né, para ele. E existem outros palhaços que estão vindo ali logo atrás, mas a... A população já se encontra aqui, né, entregando as moedas para a criança. E ali ao fundo a gente consegue acompanhar o pessoal chegando, já começou a se movimentar, vindo aqui em nossa direção. E o público vai jogando moeda ao longo da apresentação, né, dessa chegada aqui, do encontro das bandeiras. . . . Obrigado. 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 Obrigado, minha linda. Guarda. Lembrando que o Dia de Reis, o Dia de Santos Reis, é comemorado no dia 6 de janeiro e tem origem na tradição católica. que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita dos três reis magos, né? Então, essa data aí é tradicional e já é histórica. E na cidade de Florínia, há 92 anos, eles realizam esse encontro das bandeiras aqui na cidade, reunindo aí toda a população num momento de fé, num momento de alegria, né? E de homenagem a essa data tão especial. Muito obrigado. Vamos nos aproximar um pouquinho ali, para vocês poderem acompanhar essa primeira parte, né? Obrigada. 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 Lembrando que a nossa esquerda tem uma outra bandeira, a gente vai ali do outro lado, olha a população se reunindo aqui, olha. Está lotado o espaço aqui, o pessoal realmente comparece para participar desse momento muito especial aqui na cidade de Florínia. Todos esperando, aguardando aí o momento da chegada e do encontro das bandeiras. Lembrando que eles se reúnem aqui há 92 anos de tradição, fazendo esse encontro de bandeiras na cidade de Florínia. Vamos tentar mostrar para vocês ali do outro lado, enquanto isso você pode ver algumas imagens da população. Aqui desse lado, olha, uma outra bandeira que chega, onde a gente pode ver aqui, o pessoal também acompanhando, se reunindo. E a gente vai tentar mostrar um pouquinho para você que está em casa. Olha aqui, os palhaços são crianças, né? Você pode ver aí. E a cantoria aqui já começou desse lado. Vem, vem. Vem, vem. 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 Obrigado. 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 Nós tivemos ali mais próximo para mostrar para vocês. Vamos voltar lá para o outro lado para ver como está a movimentação. E o público aqui prestigiando esse momento, esse momento de emoção, esse momento de fé. Um dia de tradição aqui para a cidade de Florina. Essa aqui é a família, né? A família do festeiro, anfitriã da festa. Nós entrevistamos, né? O senhor Irvino e amanhã você vai conferir a entrevista completa dele no portal Assisit. Também entrevistamos o prefeito Duda, que nos atendeu aqui. Aqui voltamos para o outro lado para a gente ver como está. Vamos nos aproximando aqui. Vamos nos aproximando aqui. Um, vamos... Vamos hora, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao lado. Obrigado. 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 Bom, pessoal, é isso. Nós acompanhamos esse dia aqui na cidade de Florina. Entrevistamos também as autoridades aqui presentes, o público presente também. E nós vamos nos despedindo. A cobertura completa você acompanha no portal AssisCity. Até mais.